Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo sobre FIFA 21. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, será o vídeo sobre os 10 melhores times para você estar jogando no seu FIFA aí, seja online ou offline. Lembrando que temos dois critérios aqui importantíssimos. O primeiro critério são de times aí mais usados no modo online. E o segundo critério são de times que tem banco de reservas aí com várias opções, beleza? Então, gostado do vídeo, já chega deixando o like e deixa nos comentários aí o que achou do vídeo. E compartilha com seus amigos e ativa o sininho. Vamos lá para o vídeo! Então, galera, antes de começar o vídeo com os 10 times, vou deixar aqui uma menção honrosa do time do Atlético de Madrid. Dificilmente você vai ver alguém jogando com ele online e também no offline. O time do Atlético de Madrid não é lá essas grandes coisas, tem vários jogadores bons aqui, mas dificilmente você vai ver pessoas jogando com ele, até porque o banco de reserva dele não tem várias opções boas e nos não relacionados também não. Então, fica uma menção honrosa aí do Atlético de Madrid, até porque temos outros vários times melhores do que ele para se jogar. Em décimo lugar, galera, ficou o time do Borussia Dortmund. É um time, não é tão completo, mas tem várias peças boas. Para quem gosta aí de um time um pouco mais rápido, não é a grande opção. Temos aqui vários atacantes bons, vários jogadores aqui para colocar também na posição. Temos o Hazard, que é o irmão do Hazard, que está no Real Madrid. Temos aqui também o Brand, que é um jogador bom aí na opção do banco. E aqui nos não relacionados, galera, não temos várias opções. Temos o Witzel aqui, ele não é lá isso tudo também. Ele tem várias estatísticas ali de habilidades, inclusive, muito melhorada nesse FIFA 21. No FIFA 20 ele não era tão bom assim. Eu gosto muito, particularmente, desse jogador aqui, Guerreiro. Eu gosto de jogar com ele no meio de campo. E temos aqui o Sancho também, que é um jogador muito bom. Inclusive, é um dos Coringa desse time. Claro que o principal jogador aqui é o capitão Max Reus. E temos aqui o Halady, que é um dos atacantes aí que está em destaque até o momento. Então, em décimo lugar, Borussia Dortmund. Em nono lugar, galera, ficou o time do Chelsea. Como eu falei, ele está entre os dois critérios ali. O primeiro, que não é muito utilizado aí no modo online. E o segundo, que o banco de reserva dele aqui de não relacionados é muito ruim. É meio horrível. Não é isso tudo. O banco de reserva tem vários jogadores aqui bons. Inclusive, esse Zitik, esse Havitz, ultimamente jogam como titulares. Esse Giroud não está mais aqui. Quem vai ficar no lugar dele é o Lukaku. Inclusive, da Europa, eu torço para o Chelsea. De toda a Europa, eu sou blue. A defesa do Chelsea não é muito boa. Porém, o meio de campo e o ataque é razoável. Então, merecido nono lugar para o time do Chelsea. Então, galera, em oitavo lugar ficou o time da Juventus. Que não é licenciada no FIFA 21. Vai estar escrito Pion Monte Calci aí na Itália. Mesmo a gente tendo aqui Ronaldo 92. O Chiesa melhorado. Que no FIFA 20 ele era horrível. Aqui já está bem melhorado. Temos Quadrado, Rabiot e o Dybala aqui no banco. É como eu falei. É um time bom. Porém, não tem jogadores muito bons, não relacionados. No banco de reservas, temos algumas opções aqui razoáveis. E o time titular não é tão rápido. Deixa um pouco desejar a defesa. Então, merecido lugar aí para o time da Juventus. Que ele ainda, eu acho que é um pouco melhor que o Chelsea e o Dótimo. Como vocês viram aí anteriormente. Em sétimo lugar, galera, ficou o time do Manchester United. É um time muito forte. Inclusive, o Cristiano Ronaldo vai voltar a jogar no Manchester United. E até o momento ele ainda não foi transferido. Só que o time do Manchester, galera, é um time aí que pouca gente utiliza ele no modo online. Nesse FIFA 21. Eu gosto muito de jogar com o Manchester. Eu senti falta aqui do Lingard, né? Que ele não está aqui. Está no West Ham, se não me engano. O time do Manchester tem os não relacionados aqui bem razoáveis. Não seja tão ruim, também nem tão bom. O banco de reserva tem várias opções boas de jogadores. Temos vários jogadores aqui bons também na defesa, no meio de campo. Porém, o time do Manchester é um time um pouco lento. Só que tem vários jogadores aqui que, se for para jogar aí no individual, ele ajudaria muito. No caso do Rashford, temos aqui o Marcial, o Pogba e tínhamos o Lingard. Só que o Lingard não está aqui. Inclusive, era um jogador que eu gostava muito de jogar com ele. Se dependesse de mim, o Manchester ficaria lá entre os cinco melhores. Porém, como pouca gente joga com ele, eu optei em colocar ele em sétimo lugar, merecido, claro. Em sexto lugar, galera, ficou o time do Barcelona. Aqui, não temos mais o Messi. Então, eu optei de já trazer o Barcelona nessa posição. Mesmo com ele estando aqui, ele ficaria nesta posição. O Barcelona é um time muito bom. Temos várias opções do banco de reservas boas. Até mesmo os jogadores com overais bem baixos. O Barcelona tem os não relacionados aqui completo. Porém, alguns jogadores ainda que deixam a desejar com o overall bem baixo. Abaixo de setenta e cinco, como vocês podem ver aí. O banco de reservas ajuda. Temos alguns jogadores fracos aqui, mas já ajuda. Ele vai ficar nesse critério. Como eu falei, é um time que pouca gente utiliza. Mas, entre os outros times abaixo, Eu ainda acho que o Barcelona é um pouco melhor em que Manchester do que o Juventus, Chelsea e Dortmund. Então, ele vai ficar em sexto lugar. Em quinto lugar, galera, ficou o time do Manchester City. O time do Manchester City no FIFA 20, ele era um pouco melhor do que esse time aqui. Temos algumas peças aqui que saíram, outras que chegaram. Porém, o Manchester City vai ficar no topo cinco. Entre os cinco melhores. Claro que os outros times que vou estar apresentando para vocês são muito melhores. O principal critério para ele estar em quinto não é porque ele é até muito bom, galera. Porque ele é um time bom que pouca gente utiliza. Só que os não relacionados dele aqui deixam a desejar um pouquinho. O time do banco de reserva é razoável. Temos o Stelig e o Marês e o Agüero, que, inclusive, eu acho que formaria um ótimo trio. Desse titular aqui, eu tiraria o Jesus e esse Foden. Esse Foden aqui é uma peça nova, né? Ele ficou melhorado nesse 21. No FIFA 20, não era tão bom assim. Porém, o Manchester City, na minha lista aí, vai ficar na quinta posição. Em quarto lugar, galera, vai ficar o time Dubai de Munique. É um time aí que, aos poucos, vai melhorando aí no videogame, né? É o time que vai ficando muito forte. Temos o Lewandowski, que eu acho que deve sair. Se não sair agora, vai sair na próxima janela. Porém, o time do Bayern tem duas peças-chave, que é o Sané e o Coman aqui. E o outro Coringa aqui no banco, que é o Gnabry. E aqui nos não relacionados, ele vai deixar a desejar. Inclusive, ele e o City ficam aí nesse pareamento entre os dois times, nessas duas listas, entre quarto e quinto. O Bayern vai ficar em quarto, porque é um time que muita gente joga com ele no modo online. E é um time muito bom. Então, merecido o quarto lugar aí para o Bayern de Munique. Em terceiro lugar, galera, eu optei em colocar o time do Real Madrid. É um time muito bom. Inclusive, eu jogo muito com o Real Madrid no modo online. Inclusive, eu jogo muito divisões online. É o meu time que eu gosto mais de jogar. Não sou modinha, galera. Não sou torcedor do Real Madrid. Eu só gosto de jogar com ele, porque tem várias peças boas aqui que eu gosto. Inclusive, temos aqui o Hazard, que é um jogador de habilidade. Eu gosto muito de jogador habilidoso, que dribla, que tem um fôlego bom. Temos o Bezema, que é um ótimo centroavante. E aqui, os não relacionados. É razoável, não é 100% bom. Tem vários jogadores ruins aqui. Temos o Isco também, que eu gosto muito de jogar ele como uma segunda opção, para colocar ele de reserva para entrar. Temos o meio de campo não tão rápido, praticamente lento. O meio de campo aqui, titular. O Real Madrid é aquele time que tem o meio de campo lento, porém, é um time muito bom. Então, ele vai ficar em terceiro lugar. Muita gente joga com ele, porém, os dois primeiros lugares, vocês vão ver que são times muito melhores neste FIFA. Então, galera, com o merecido segundo lugar, ficou o time do Liverpool. É um time muito bom. Muita gente, mas muita gente mesmo, joga com o time do Liverpool. O Liverpool tem um trio de ataque muito bom, que é o Salah, Mané e Firmino, que faz um papel ótimo de falso 9. Inclusive, para quem gosta e quem sabe jogar com o Firmino, ele é um jogador muito bom de habilidade. Ele é lento, mas é habilidoso. Então, isso aí é uma coisa que você coloca aí no pareamento, que ajuda muito. Eu, inclusive, não sou fã de jogar com o Liverpool. Eu tiraria esse Fabinho e o Naldo, porque eu não gosto desses dois jogadores, mas vai do gosto de cada um. Os não relacionados do time do Liverpool é um time que tem vários jogadores bons. Esse Van Dijk aqui, não sei o que ele está fazendo aqui. Eu acho que ele ficou machucado aí nas últimas rodadas, né? Ele é um jogador aí que é titular do time do Liverpool. Muita gente gosta de jogar com o time do Liverpool, galera, porque tem várias opções boas. E, como eu falei, tem um trio de ataque muito bom. Inclusive, aí, o time do Liverpool, eu acho que ele tem de 85% a 90% de vários jogadores bons que completam o time. Temos laterais bons também aqui, temos o goleiro. Então, é um time quase completo. Ficou em segundo lugar. Vamos ver quem é o primeiro? Ah, acho que vocês já sabem. Em primeiro lugar, galera, claro, ficou o time do PSG. É um time muito forte. Vocês estão vendo aqui o Messi. Muitos vão falar, claro, o Messi está lá. Claro que o PSG vai ser forte. Eu não sou fã nem de Messi, nem de Ronaldo, nem de Neymar. Eu gosto mais de jogadores aí aleatórios. O principal motivo aqui, galera, como eu falei no critério do começo do vídeo, são de times que as pessoas gostam de jogar no modo online e offline. O PSG, de cada 10 partidas que você joga no Divisões Online, por exemplo, 6 pessoas jogam com o PSG. Eu já gosto de jogar com o Real Madrid, que dificilmente vai ter Real Madrid contra Real Madrid. Dessas 6 pessoas, umas 3, 2, pega o Liverpool e por aí vai. Então, galera, não é porque o Messi está aqui, mas é porque o time do PSG é muito bom. Esse Paredes aqui, eu não gosto de jogar com ele. O time do PSG tem muitos jogadores bons, com overall bom no banco de reservas e também nos não relacionados. Temos algumas peças aqui com 60, 62, que isso aí você esquece, nem precisa olhar. Mas tem outros jogadores aqui com overall, estatísticas muito boa. Temos Icaja aqui, que é o centroavante, né? Que está suprindo aí o Cavani quando saiu. Eu optei em colocar o time do PSG. Como eu falei, é o time muito jogado, é o time mais jogado, inclusive no modo online. E é um time aí que tem uma opção muito vasta no banco de reserva. Então, galera, gostaram dessa lista? Deixa o like aí, compartilha, se inscreva com seus amigos. Se não gostou, não tem problema, pode botar a sua lista aí nos comentários. Pode estar deixando aí o que você achou da minha lista, que é muito importante a sua opinião. Então, tamo junto, até a próxima. No final do ano aí, temos PES 22, hein? Valeu, tchau e fui! Tchau, tchau!